Rapaz, assunto é só É, e nessa história o Bernardo saiu um negócio assim, olha Eu acho que foi um caminhão que matou Olha o tamanho dessa onça Não sei como é que morreu sozinha assim, né? Não tem nenhum machucado, né? Rapaz, que bicha bonita E aqui embaixo? Curioso, para tudo pra ver, né? Porque é bonita, porque é bonita Aqui na Serra do Alberto Guerra Eu venho à viva, velho na frente, ó Eu já vi elas vivas com essa estrada também Rapaz, tem nenhum machucado do outro lado, então? Vira do outro lado Vira aí, tu vai ver Tem um machucadinho pouco Ah, foi a batida mesmo Faz dó demais de ver, né? Provavelmente foi atropelada por uma carreta, né? É o que a gente pode especular Um carro também faz um estrago muito grande Se tiver em alta velocidade, né? Você vê que nem machucou muito Mas o que machuca é por dentro, né? Estoura tudo por dentro Às vezes ela foi atingida E já voou e caiu morta Ou então com abacada Ela já sentiu Rastejou ali pro lado e morreu, né? Você vê que não tem sangue nenhum Quase que nenhum hematoma, né? Como é que é? Serra do Alberto Guerra Isso aí é em colinas do Tocantins, né? Lá em Tocantins É um sona pintada, rapaz Andar, andar, andar nesses matos E morrer atropelada Faz dó demais, né?